A minha primeira responsabilidade, vamos dizer assim, a mexer na parte do digital foi na vertente de e-commerce. Em 2007, entrei para um projeto da Associação dos Coteiros de Portugal. Eles tinham, portanto, é uma associação e eles vendem só conteúdos para os associados. No entanto, nós tínhamos uma situação que eu comecei a ver na altura quando entrei, que eu entrei como responsável de marketing, que nós não estávamos a conseguir fornecer todos os serviços que poderíamos fornecer aos Coteiros e estávamos a desviar o dinheiro, em vez de querer ser canalizado para os Coteiros, estava a ser canalizado para a Decathlon, para a Sportzone, etc. Porque os pais iam comprar o fordamento de lá, mas depois não tinham mais nada. E eu comecei a incentivar, na altura, a chefia que lá estava, começámos a conversar sobre a hipótese de montar um e-commerce, de fazer uma estruturação do site, montar um blog, fazer alguma estratégia que permitisse nós temos ali um poder de comunicação diferenciado, que nós não tínhamos até à data, porque estávamos muito limitados ao serviço. E, pronto, entretanto, se deu, começámos a criar a nossa primeira loja de e-commerce, começámos a ter produtos que os Coteiros até à data não tinham, a fazer, a fecharmos acordos com a Montcampo, com uma série de outras marcas, e a nossa faturação disparou, autenticamente. No digital, na primeira fase, não, porque as pessoas não conheciam, porque ainda era uma ferramenta ainda muito nova, mas depois, dentro dos grupos que existem, dos Coteiros, começámos a conversar, a falar que seria mais fácil elas fazerem as encomendas online, e depois nós fazíamos a expedição das encomendas, e a faturação começou a disparar de 5 dígitos para 6 dígitos. Portanto, e estamos a falar que, na altura, quando eu saí de lá, estavam 5 mil associados. Havia a proposta para a própria associação, tendo em conta a sua vantagem estratégica e o tipo de produtos que tinha, que tinha procura, ou que tem procura na área de desporto e natureza, de nós, eventualmente, também fazíamos de venda ao público, mas, entretanto, houve uma alteração de desfia, e eles, na altura, depois entenderam que não, e eu, depois, acabei por sair, mas esta foi, realmente, a minha primeira experiência, sem conhecimentos, ou seja, não tinha conhecimentos de SEO, não tinha conhecimentos do que é que era remarketing, nem sei se na altura havia, em 2007, remarketing. O que eu tinha era que era o ovo de malte, que era passar a palavra a dizer que temos um e-commerce, e de incentivar as pessoas a fazer as compras pelo e-commerce, e as coisas foram resultando nessa altura. Pronto, isto foi em 2007, depois estive numa outra empresa como Digital Marketing Manager, aí fazia toda a parte de publishing, afiliados, de e-commerce também, e sim, e depois, nesse momento, nessa empresa onde eu estava, sentia que faltava qualquer coisa, era uma empresa austríaca, eles são muito fechados, muito reservados, e sentia que faltava ali qualquer coisa, e eu, todas as comunicações que eles faziam, era tudo igual para todos os países, e isso irritava-me solenemente, e falava com eles, e discutia com eles, e apresentava propostas, e eles nunca queriam saber nada, e foi aí que eu comecei a procurar outras soluções, estava desmotivado, estava a pensar que, se calhar isto já chega uma altura, tu entras no projeto, agarras no projeto, que é o que é um bebê, basicamente, e fazes também um crescimento. Estamos a falar de um projeto, aqui posso falar em faturação, em que nós, na altura, andávamos na ordem dos 110, 120 mil euros, e eu, quando saí de lá em 2017, já estávamos para um milhão e meio, com o objetivo de dois milhões de euros de faturação. É claro que não era tudo para a empresa, porque nós trabalhávamos em sistema de afiliados, mas realmente foi um pulo muito grande, dentro de uma comunidade muito grande que nós estávamos a trabalhar. Mas havia esta limitação, e nós não conseguimos crescer mais, porque a empresa estava muito singida às suas plataformas, que eram um pouco arcaicas, e muito difíceis de se trabalhar. E eu comecei a estudar inbound marketing, o que é que era inbound marketing, porque é que o inbound marketing era importante, o que é que é isto, o que é que isto difere do que é que é o marketing tradicional, e comecei a entender que, realmente, o inbound marketing é uma coisa muito interessante, porque, enquanto nós temos marketers que são especializados numa vertical, SEO, Google Ads, etc., etc., portanto, têm uma especialidade, e são muito bons naquilo que fazem, depois há uma necessidade de alguém que entenda todos estes mercados, todas estas verticais, e que consiga, de alguma forma, agarrar nelas todas, e criar uma estratégia em conjunto, e que todas elas funcionem. E o inbound marketing vinha nesse sentido. Houve um belo dia que, estava no final de 2016, estava a trabalhar e recebi um tufnema de alguém do Brasil, dizer, ei, Nuno, cara, fala, fala, Rafa, do DRD, olha, tenho uma notícia excelente para te dar, nós estamos aí para Portugal, e eu, ai, é, fantástico, muito bem, eu conheço-vos perfeitamente, eu consumo tantos materiais vossos, ai, assim, eu sei que tu consomes, como é que tu sabes que eu consumo? Ai, eu sei, você viu isto, viu aquilo, fez isto, fez o download isto, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, ué, pá, que fantástico, os gachos sabem tudo aquilo que eu estou a fazer, porreiro, está bem, olha, excelente, mas quando é que vocês vêm? Ah, estamos a pensar, agora no início do próximo ano, entrar para Portugal, boa, posso ir trabalhar para vocês? E ele queria-me vender o produto, e o rapaz ficou assim, um bocado, atrapalhado o telefone, e ele, ah, pois, assim, olha, pode ser até interessante, tu já, como já consumiste tantos produtos, e já entende-te em Walmart, até pode ser interessante, olha, faz uma coisa, manda-me o teu currículo, e eu vou olhar para o teu currículo, e se eu achar que tem potencial, internamente eu distribuo, porreiro, e eu assim, olha, entretanto, manda-me a tua proposta, da RD, que eu apresento aqui internamente, mas digo-te já, que isto é muito difícil por isto e por isto, desenrolou-se o processo, fui trabalhar para eles, ou seja, foi a primeira vez, na minha carreira profissional, que eu disse, eu quero trabalhar para ti, e eu ofereci-me logo, e nem, o rapaz nem teve a hipótese de apresentar o produto, ou se queria, quanto é que ia custar, porque eu fui logo, ele mal me disse, eu sou da RD, vamos para Portugal, acendeu-se logo ali, uma luzinha, eu não pensei mais nada, ele estava a falar, e ele não entrava, eu só queria dizer, eu quero trabalhar para ti, eu quero trabalhar para ti, o RD, o inbound marketing, foi inventado, já há muito mais anos, não foi a RD que inventou, vamos falar, o pai, se calhar, do inbound marketing, acaba por ser muito aqui, a HubSpot, que surgiu em 2007, se não estou em erro, e que criou, ou seja, eles criaram uma plataforma tecnológica, que permitia, dentro desta plataforma, que é a Massage, agarrar nestes produtos todos digitais, que estão um pouco espalhados por todo o lado, criar um sistema de software, onde pudesse integrar toda esta estrutura, do conhecimento e do normal que eles tinham, para ajudar a fazer uma coisa que era tão simples, que era um buy a journey, ou seja, em vez de nós estarmos tão focados, a trabalhar ali o fundo do funil, compra já, quer já, faz já o download, não faz isto, faz aquilo, de ditar ordens ao mercado, eles acharam que não, não faz sentido ditar ordens ao mercado, nós temos é que educar o mercado, porque nós educando o mercado, e tendo esta experiência, nós vamos conseguir trazer, a médio e longo prazo, clientes mais satisfeitos, e mais fiéis à marca, e a RD surgiu nesse âmbito, e eles perceberam que no Brasil havia uma lacuna, os CEOs da empresa, começaram a criar o produto, primeiro começaram por um blog, a fazer toda a parte de conteúdo de blog e de educação, a partir daí começaram a conquistar alguns clientes, perceberam que havia ali um potencial, alguns deles vinham da área de programação, juntaram-se, decidiram criar o produto, na altura, de resultados digitais, e começaram a vender em 2012, não estou em erro, e hoje em dia são os líderes do mercado da América Latina, e em 2017 decidiram expandir as suas fronteiras, e arriscarem-se aqui no mercado europeu, nomeadamente em Portugal e em Espanha, e assim, sim, o inbound marketing hoje em dia é o filho da marketing de automação, porque os dois funcionam perfeitamente, o inbound marketing consegue funcionar sozinho, mas dá muito mais trabalho a um marketer, conseguir reunir todas as métricas para atender o comportamento do consumidor, e hoje em dia o marketing de automação, mete tudo lá dentro, e tu ao minuto, que é aquilo que os marketers não têm hoje em dia, tu ao minuto sabes exatamente qual é que é o comportamento do teu consumidor, e tu em 5 minutos consegues alterar uma estratégia de comunicação face a um determinado comportamento que ele teve numa determinada plataforma, e tu teres isto ao teu dispor, é que tu não tens de preocupar em ter 5 folhas de Excel com 500 mil cálculos para fazer integrações entre uns e outros, para depois ir dar-te uma estatística que se calhar só vais ter ao final do dia, porque depois tem a ver com as atualizações, porque tens de ir buscar social media, blogs, landing pages, site, etc. Marketing numa plataforma de SaaS, tu tens tudo num só espaço. E foi isso que me motivou, e é isso que me apaixona hoje em dia. Eu posso dizer que eu tenho, dentro da área do marketing, eu tenho 3 paixões, vai lá, uma principal do topo é o inbound marketing, porque me especializei, porque tirei muitas formações, porque eu acho que faz sentido, e mesmo assim ainda me falta, o meu conhecimento é isto, quer dizer, num mundo, num universo tão grande que é o marketing digital, mas realmente é uma coisa que faz sentido para as empresas, e que me impressiona, e aqui pronto, falando do que é que é o nosso mercado, impressiona-me a nossa iliteracia e a falta de entendimento dos departamentos de marketing, mais os departamentos de marketing do que propriamente os CEOs, porque os CEOs não têm conhecimento de marketing, eles têm conhecimento de produto, têm conhecimento de mercado, não são todos, como é óbvio, mas grande parte deles, e eu falo por experiência própria, porque desde que eu estou na RD, tenho falado com 500 mil empresas, e eu já não estou na RD, estou numa agência que também faz inbound, e falo com grandes empresas, e o conhecimento deles, de marketing digital, é limitado à sua essência, e não conseguem crescer mais, e não conseguem ver para além daquilo, e criam resistências e barreiras, porque a mudança tem dores, eu já escrevi alguns artigos, sobre a questão da mudança, e a necessidade desta mudança, todas as mudanças têm dores, porque uma pessoa quando está confortável na sua cadeirinha, às vezes tem dificuldade de levantar o rabinho, para ajustar a cadeira, para se faltar a sentar, mas se calhar se fizer isso, vai sentir-se muito mais confortável, porque a cadeira ganha o ar e o volume, e então de repente, pá, eu agora já estou melhor, e esta evolução vai acontecer, mais tarde ou mais cedo, há empresas que hoje em dia, já estão a trabalhar o inbound marketing, já está comprovado nessas empresas, com o seu crescimento orgânico, e de médio e longo prazo, não estamos a falar de curto prazo, estamos a falar de médio e longo prazo, estão a ter uma escala de evolução bastante grande, muito mais do que só tiverem a investir em Google AdWords, e campanhas e ações no momento, que é aquilo que muitas empresas hoje em dia, ainda vêm fazendo, e então faz com que realmente, faz-me sentir um pouco, é difícil conseguir chegar e explicar o que é isto, o que é a automação de marketing, porque é que isto ajuda, os custos que tem, os benefícios que vai ter, porque nós, quando falamos em preço, não temos muita dificuldade, mas isso faz parte do ser humano, de depois nos desveicularmos, se não tivermos uma proposta de valor, que faça, epá, esquece, o preço é irrelevante, faça o valor que eu vou ter, e é um trabalho acérrimo que eu estou a fazer, os brasileiros fazem-me muito bem, eu também, por exemplo, em relação ao Brasil, tive a oportunidade de estar lá há três semanas, e vivi, a nível de experiência profissional, a minha maior experiência, que eu tive até à data de hoje, foi poder estar presente no RD Summit, é um evento que eu aconselho a toda a gente ir, é no Brasil, é caro, são quatro dias, ou cinco dias, mas é um investimento que vale a pena, porque não só o conhecimento que as pessoas vão retirar daí, porque os grandes nomes hoje em dia, por exemplo, estamos a falar de um, eu vou dizer o Magneira, porque eu esqueço, eu engano sempre no nome dele, estamos a falar do Gary Vaynerchuk, disse bem? É. Estamos a falar do Gary Vaynerchuk, já tivemos a falar do Neil Patel, que já lá teve, uma série de outras grandes entidades, do marketing e da comunicação, estão lá presentes, estamos a falar de um evento que este ano, eles estão a apontar para 14, 15 mil pessoas, só de marketing, e aí CEOs, em que estamos a falar da nossa essência, do que é que vai ser o futuro do marketing, e é uma vivência, é uma experiência incrível, que tu vives lá, são quatro dias de plural. Eu vou dar um exemplo, uma das coisas que as empresas têm, que cá em Portugal raramente fazem, e hoje em dia fala-se um pouco, mas raramente fazem, são os NPSs. e uma vez, lá o Eric, o CEO da RD, depois do evento do RD Summit, eu estive lá durante esse período, estávamos lá na empresa, e ele esteve a dar os resultados, duas semanas depois, esteve a dar os resultados do evento, o que é que aconteceu? O CEO da HubSpot, diz que qualquer empresa, que tenha um NPS de 60 pontos, estamos a falar entre 0 a 100, de 60 pontos, é um world class, é um evento world class. RD em 2013, esteve a 89 pontos em NPS. Portanto, eles mostraram todas as estatísticas, mostraram todos os gráficos, de todas as opiniões, que as pessoas deram, através da plataforma móvel, da app que eles construíram, eles tiveram 89 pontos. Portanto, aqui vê-se a envolvência, e a estrutura, como é que ela está criada. Como é que nós fazemos o efeito, algo que ainda não fez cá em Portugal? Num evento, por exemplo, é, não só teres os especialistas a falar, mas em vez de teres, contratares uma equipa de, eu peço desculpa a palavra, de meninas, de catering, se para estarem ali, em que estão a fazer a sua função, para receber o ordenador, ou aquele valor, ao final do dia, é meter a tua equipa a trabalhar lá. É ser a tua equipa que vai acompanhar as pessoas. É ser a tua equipa que vai esclarecer. Porque as pessoas, a equipa, as empresas, as equipas, são as que melhor conhecem a estrutura, e as dificuldades, e conseguem dar resposta. Não é porque tu seres um marketing manager, ou seres um CEO, toda a gente tem que estar envolvida. Eu cheguei a ver, no final do evento, do RDA Summit, ou ao final do dia, havia sopo, grátis, cerveja. E o nosso CEO, estava lá a servir cervejas às pessoas. É claro que a fila dele, estendia-se, nunca mais acabava, porque de repente, aí o CEO está antes a servir cervejas. Ele foi lá a servir cervejas. Ele andava lá ao pé das pessoas, a conversar com as pessoas. Ele não estava lá no seu altar, a observar tudo o que estava a passar, e não queria saber. Isto é o que cria a diferença nas empresas. É a aproximação que nós temos com as pessoas. E para mim foi a grande experiência. Isto é uma discussão que é interessante. Eu vou dar o exemplo. Nós, quando a RDA veio para Portugal, eu nas minhas fases de recrutamento, eu tive que fazer vários estudos de mercado. E tive que elaborar vários relatórios, não só para reforçar o meu expertise perante a empresa, porque eles ainda estavam numa fase de candidaturas e de entrevistas, mas também para demonstrar o potencial que existia realmente para Portugal. Mas a verdade é que, na altura que eu fiz um estudo, havia 1.480.000 e tal de empresas em Portugal. Do 1.480.000 e tal de empresas em Portugal, eu agora não posso estar errado. Mas na altura que eu fiz o estudo, eu creio que 70.000 tinham uma presença no digital. Uma presença. E a presença que estamos a falar que é uma página de Facebook, ou criou uma página em WordPress e pôs lá uma fotografia, e para ele aquilo é uma presença digital. Cerca de 20.000 empresas na altura, se não estou em erro, já faziam algum conteúdo digital, e apenas 3.000 empresas, foi o nosso Total Address Market, ou seja, quais é que eram as empresas que já tinham um expertise tecnológico e de marketing para nós podermos trabalhar, e nós identificámos que haviam 3.000 que estavam, que eram um fit para um inbound marketing. Quer dizer que dessas 3.000, ou seja, as outras 17.000 empresas, que é aquelas 20.000 que faziam qualquer coisa, poderiam ser interessantes, mas tinham um mau fit para um inbound marketing, e então nós tínhamos que fazer um trabalho para os incentivar a trabalhar com uma agência de marketing, porque elas existem, são especializadas nesse sentido, e nós estávamos a fazer esse trabalho, mas na realidade nós só tínhamos 3.000 empresas, que trabalhavam, que tinham equipa, que tinham conteúdo digital, que tinham presença digital, não num canal, em vários canais, e que comunicavam com alguma regularidade. Portanto, aqui tu vês bem a questão da eletracia. É claro que o governo tem feito vários incentivos para a parte da componente tecnológica, tu cada vez mais em Portugal, infelizmente, tens mais eventos de marketing, apesar de achar que às vezes eles repetem-se um pouco e os conteúdos vão sempre a não ali gerar um pouco à volta, não há ali grandes disrupções, vamos por assim dizer, mas já tens muitos eventos tecnológicos, além do marketing, também na componente tecnológica em Portugal, e tu olhas para esses eventos e já vês 500, 700, 1.000 pessoas, portanto, já começa a haver aqui um interesse. E dessas 700.000 pessoas, não são só estudantes, são CEOs, são assistentes, são diretores de marketing, são pessoas que estão lá para aprender. Eu lembro-me que eu falei uma vez, quando andava na RD, na altura com o João Pintado, e o João Pintado disse-me uma coisa que foi incrível, no final, que já estava quase no final da altura quando eu saia da RD, na altura eu estava-lhe a apresentar a RD para ele trabalhar a RD, para ele introduzir a RD na empresa onde estava. E eu vou um dia que eu liguei e ele disse, é pá, Nuno, tenho uma notícia fantástica para te dar. É que eu tinha um orçamento de marketing, pá, isto agora tinha aqui um problema, o que vou dizer, eu vou ter que resolver isto, mas nós arranjamos uma solução. Eu tinha um orçamento de marketing, entretanto, o Niel Patel veio cá a Portugal, um evento que eu não encargo, qual é que foi no ano passado, eu não consegui ir, ele a dizer, eu não consegui ir e foi o meu CEO, esteve lá dois dias, ou o que é que foi o evento. Pá, ele de repente, quando descolocou perto de mim, disse assim, olha João, em vez de teres 30%, eu vou estar 70% de orçamento. E ele, que já tinha feito todo o seu plano de marketing para 2019, já tinha tudo esquematizado e tudo pronto, e de repente, agora tenho um orçamento, agora tenho que ajustar e tenho que refazer e tenho não sei o quê. E, portanto, esta é a importância também dos próprios CEOs se envolverem e entenderem o que é que acontece. Porque nós em Portugal, o grande problema que eu vejo em Portugal é que as empresas continuam a olhar, os responsáveis continuam a olhar para o departamento de marketing como um espaço que fazem uma comunicação e umas brincadeiras nas redes sociais. As vendas estão no piso de baixo ou estão lá ao fundo. E o marketing tem a responsabilidade de passar coisas para o departamento de vendas, mas não há promoção de comunicação entre as duas equipas. E isto dá raio e dá problemas. E eu já venho, que é incrível, eu em 2004, estive a trabalhar na Sogrape e trabalhava com as equipas de distribuição aqui na zona de Lisboa. E de vez em quando o marketing vinha lá com umas ideias fantásticas, e apresentávamos as ideias e eu olhava para aquilo e dizia, isto é uma porcaria. Isto não serve para nada, nós não vamos conseguir vender isto, mas vocês têm que vender e têm que fazer isto e têm que fazer aquilo, nós temos esta linha, temos que fazer... Aí nós andávamos ali sob pressão, porque o marketing é que era o dono e senhor da palavra, andávamos ali sob pressão para fazer aquilo com números, às vezes, irrisórios, porque o marketing não entendia o mercado, porque o marketing não falava connosco, que éramos as equipas de vendas. E hoje eu estou no marketing e continuo a sentir isso, que as empresas em Portugal continuam a não ter esta ligação. Não é preciso ser inbound marketing, não têm esta ligação, o marketing gera leads qualificadas, ou seja, faz campanhas Google AdWords, as pessoas aterram na landing page ou no site ou whatever, fazem um pedido de contacto e eles agarram naquilo sem saber quem é aquela pessoa, mandam para o marketing, mandam para a gente, olha, toma lá, três e dois leads, eu diverto-te um bocadinho. E depois o que acontece? O comercial olha para aquilo e diz, ah, está bem, eu ponho aqui na gaveta para a semana e vou tratar delas. É uma realidade incrível que acontece, porque não há uma parte sistemática e o inbound vem no fundo também educar as pessoas nesse sentido, que é, e pegando um pouco naquilo que tu estavas a dizer, como é que nós vamos captar o interesse das pessoas? Quem é que são os desconhecidos que andam aqui na internet? Qual é o nosso potencial de clientes? As empresas não sabem qual é o seu potencial de clientes porque nem sequer têm desenhos de bias personas, não fizeram estudos de ICP de... Ah, agora está uma falhada. Ah, não fizeram estudos do profile das empresas, quais é que são as empresas que têm o fit perfeito para elas, quantas empresas é que existem, se é só no mercado nacional ou sem olhar para o mercado internacional. Portanto, não têm esta estrutura. Não têm nesta estrutura e tudo o resto perde-se pelo caminho. São coisas que são feitas por grandes profissionais, pessoas com conhecimento, mas estão limitadas à essência do que é que é o próprio departamento. E é o budget que não são os que gerem, é o CEO que gera. Ele durante não sei quantos anos esteve na TVI, religiosamente a conversar e tinha uma conversa para o povo. Não era uma conversa para ele ou para o jornalista. Era uma conversa que as pessoas entendiam o que ele estava a dizer e depois, no final, educava-as com conteúdos. Olha, este livro é interessante para isto, este é isto. E as pessoas acompanhavam este ciclo durante este período do que é que ele estava a falar e, de alguma forma, reviam-se nele, reviam-se aquelas dores e entendiam o porquê das coisas. Ele, no fundo, trabalhou topo e meio de funil. Foi topo de funil com o conteúdo, meio de funil a mexer na dor dos portugueses, porque o governo está a fazer errado ou porque o governo está a fazer certo, seja aquilo que for, e depois apresentou a solução que eu sou a solução. E ele agora está a não só, e ainda está a fazer outra coisa, porque não só fez este Life Cycle Stage, desde o reconhecimento, awareness, consideration e decision, e agora está a fazer uma coisa que a HubSpot tem, que é o Flywheel, que é, não só, o teu processo não acaba nas vendas, o teu processo é um ciclo contínuo e tu não podes pensar só que estás a criar conteúdo para equipar este ponto. Tu tens de ter um ciclo contínuo de conteúdo. Tu tens de apoiar as equipas de pós-venda, tens de ter conteúdos de pós-venda, porque não é só isso. Ele está-se a preparar para as próximas. Portanto, ele para vender outra vez, ele tem que ter este retorno e ele está a fazê-lo. Esta aproximação, esta é uma forma de nós estarmos. Nós temos de conhecer o nosso consumidor e nós temos de entregar conteúdo que interessa a eles. O português tem um problema, havia um professor meu, que é o Rui Neves, numa aula de marketing, ele disse uma coisa fantástica. Eu juro que naquele dia, quando eu ouvi aquela aula e ouvi aquele tema, fiquei mesmo, uau, ainda não tinha visto esta perspetiva. Ele abre assim a camisa e disse, desculpa, eu quero que vocês percebam uma coisa. Nós, enquanto pessoas individualidades, nós, o nosso centro é este. Nós olhamos para nós e nós adoramos o nosso umbigo. E tudo aquilo que nós pensamos é para o nosso umbigo. Não é para mais ninguém. E é aquilo que acontece hoje em dia nas empresas. elas comunicam para dentro. Elas não estão a comunicar para fora. Por mais que se diga, por mais que se fale, por mais que façamos artigos, pá, continuam a comunicar para dentro. Qual é que é o problema? E isto é um problema que as empresas vão enfrentar a curto, médio prazo. se não acordam para a vida, se não abrem a pestana, rapidamente vão ser outropassadas porque andam a surgir muitas empresas, muitas startups, pessoas que têm visões. Tu fizeste uma entrevista ao Federico Canticastro? Ele tem 25 anos e tem uma empresa disruptiva. Eu vi a entrevista e achei super curioso a forma como ele pensa, como ele tem estruturado o seu pensamento, o que é que ele acha das coisas, como é que ele vê as coisas acontecer. Igual a ele, há muitos mais que é um por aí que nós não conhecemos. E essa gente, vai roubar o lugar a estas pessoas. Quem está confortável na sua cadeira e acha que não deve fazer mais nada, quem, os CEOs que continuam a gerir o budget, em que quase o diretor de marketing tem aqui pedir amém, ó chefe, olha, este projeto, temos esta estrutura, temos estes estudos, temos isto, não sei o quê, ah, isso é interessante, mas não vou fazer agora. Mas nós vamos ganhar, está bem, está bem, mas eu não estou para aí, agora tenho que investir ali no produto. Mais tarde ou mais cedo. Essas empresas vão ser ultrapassadas e depois vão ficar a olhar e depois o CEO vai dizer que a culpa é do diretor de marketing porque foi um incompetente ou porque a culpa é das vendas porque são uma camada de incompetentes. Não, a culpa é dele. Porque ele não acompanhou a empresa e o lifestyle, não entendeu as diferenças do mercado, como é que o mercado se está a comportar e o que é que tem que se fazer. Te falaste uma coisa que é extremamente importante, que é a questão de vídeo. E além de mais do vídeo, ainda já vamos à parte só de voz. Agora não me lembro do nome dele, mas há aí um tipo que eu ando a seguir no LinkedIn, Paco Gás, tem afirmações mesmo spot-on. E uma das coisas que ele estava a falar era do branding de voz. Não só o vídeo é uma componente importante, mas hoje em dia tu, por exemplo, já tens em casa, muita gente já tem em casa, já existem cerca de 100 milhões de devices de Alexa e do Siri e esses não é visual, isso é tudo de voz. Se tu não crias uma entidade de voz, quando tu estás a querer comprar alguma coisa, se não existe um som que tu ouças aquele som e identifique-se o som à marca, porque não há gráficos, não há vozes, não há caras, portanto é a voz, se não há nada que tu faças nesse sentido, tu vais perder a oportunidade de venda. O Paulo Foster tem o Gary Vaynerchuk, cada vez que ele faz um vídeo aparece lá uma coisinha que faz pum, tem um som qualquer e esse som é característico dele e cada vez que aquele som aparece tu o reconheces, seja em vídeo ou pode ser por voz, se ele aparecer por voz tu vais reconhecer. Nós já estamos numa escala de evolução, o mercado, em que está assim a pique, constantemente está a haver evoluções, eu não digo diariamente, mas recorrentemente nós estamos a ter evoluções. Passámos do conteúdo de escrita, do jornal, do papel, para o digital. No digital, continuamos com o conteúdo de escrita, mas transformou-se em vídeo. O vídeo agora é aquilo que consome, é aquilo que vende, é aquilo que nos, é aquilo que nós consumimos onde e quando queremos. E agora estamos já a falar de voz. Já estamos a falar de estratégias, que há empresas que ainda estão aqui embaixo, ainda nem sequer estão a pensar em conteúdo, então ainda estão a começar a pensar, se calhar eu devo estar na internet. Estamos em 2019 e há empresas que têm este pensamento, se calhar deve estar na internet, quando já existem empresas que já estão a olhar para estas novas tendências e já estão a captar estes novos consumidores. E dá um bocadinho que falaste da parte de redes sociais e eu não quero desvirtuar do inbound, mas eu acho que também é importante. Este boom de crescimento é incrível. Eu gosto muito do Gary porque independentemente eu achar que às vezes é um bocado falabarato, mas ele diz coisas muito acertadas. ele é um dos maiores defensores do TikTok, por exemplo. E eu comecei a olhar, eu vi TikTok, TikTok, TikTok e fui ver o que é que era e continuo a não compreender muito bem aquela rede porque aquilo não é fotografia, aquilo é vídeo, tem lá uma cambada de miúdos a fazer o vídeo, a fazer coreografias e a mudar de visual e fazer uma série de coisas, mas é um potencial tremendo porque ele não está a trabalhar para vender agora nestes consumidores. O que ele está a fazer é começar a encurtir na memória deles, na memória profunda deles, a marca dele, porque um dia quando alguns destes forem diretores de empresas, forem diretores de marketing e tiverem uma necessidade, é ele que vão recorrer. Ou seja, ele já não está a trabalhar para o mercado dele atual porque ele já domina bem o mercado, já tem todos os seus clientes, é farto a se viajar porque é pago para isso e farto a se divertir, mas já tem toda a sua estrutura, toda a sua equipa a trabalhar esta geração que está cá em baixo, que ainda não sabe o que é que quer da vida, mas ele já está lá a pôr sementes. E portanto, as marcas, agora vê lá tu o nível que isto já está. E portanto, quem não percebe isto, as empresas que acham que o seu caminho é este e é isto que vão fazer o resto da vida, que se não perceberem qual é que é a mudança do paradigma, elas vão se desvirtuar e mais tarde vão desaparecer do caminho. Houve uma altura de um gráfico, por exemplo, a Nokia. A Nokia não percebeu o caminho quando surgiu o iPhone. E elas achavam que não, as pessoas vão querer continuar a ter teclas o resto da sua vida. Porque elas escrevem no computador, porquê não escrevem no telemóvel? E a Blackberry. Perderam-se pelo caminho. Portanto, porquê? Porque surgiu um iPhone, porque depois surgiu uma Samsung, porque hoje em dia há 500 mil aparelhos e daqui a uns tempos toda a gente acha que tem um smartphone e o smartphone e toda a gente vai perder o resto da vida ao smartphone e vai haver uma empresa qualquer, vai surgir um novo aparelho e que de repente aquilo... e tudo o que está cá em cima começa a ir cá para baixo e que ela vai se tornar trimilionário, seja lá aquilo que for. Duas coisas importantes. Nós temos de estar atentos à necessidade do consumidor e temos de saber como é que nós vamos combater essa necessidade do consumidor. Eu tenho ouvido várias vezes e concordo plenamente que nós não podemos ser intrusivos nem agressivos, que é aquilo que eu vejo diariamente. Nós temos de saber educar o nosso consumidor e acima de tudo temos de saber ser uma autoridade para o nosso consumidor. Se conseguimos ser autoridade e educá-lo com conteúdos, seja pagos, seja orgânicos, nós vamos conseguir tirar rendimentos não só num momento porque nós não podemos viver num momento, eu não posso viver de uma venda de hoje. Eu tenho que garantir que a venda que eu estou a fazer hoje vai satisfazer em plenitude o meu consumidor e ele vai se sentir satisfeito com o meu serviço. Vai-me recomendar, eu vou fazer um trabalho para eu se tornar num embaixador da marca. Vai-me recomendar, logo o meu investimento passa a ser mais barato porque eu já tenho ali uma voz que está a falar por mim, da minha marca e eu vou trabalhar todo o ciclo continuamente dele porque ele vai-me comprar ciclicamente cada vez que está satisfeito comigo. Por exemplo, o teu exemplo é um caso disso, de vídeo, porque tu fazes produção e se tu tiveres o cliente satisfeito se eles ciclicamente estão-te a comprar a ti, não vão ao outro lado nenhum porque tu és a referência, tu és o líder do mercado para ir na perspectiva deles e isto tem a ver com o conteúdo. Tudo o que tu estás a fazer dá muitos anos para cá, estás a refletir agora. Se as pessoas entenderem isto, eu não digo todos que têm que se tornar inbound marketers, mas se eles entenderem o que é o buyer journey, como é que impactam no topo de funil e vêm por aí abaixo, eles vão fazer vender muito mais porque no fundo nós estamos a trabalhar com um propósito para vender e há empresas hoje em dia que já exigem resultados financeiros ao marketing que não acontecia antes. Já começam a dizer quanto é que estás a vender, qual é o resultado das tuas campanhas e as pessoas estão tão focadas em trabalhar Google e AdWords, pá, eu estou a investir, nós estamos a ter resultados, mas por vezes estão a ter prejuízo ou não estão a perceber qual é que é o caminho. Se eles não abrem os olhos eles vão morrer pelo caminho. Os mídias tradicionais, estamos a falar da televisão tradicional, os nossos canais tradicionais. Eu tenho uma crítica muito forte relativamente a isto. Não só porque eles não sabem, não estão a perceber o caminho, continuam a fazer um mais do mesmo. estamos a falar que quando a televisão surgiu em Portugal em década de 80, ou pelo menos foi na primeira vez que eu tive a televisão que havia dois canais, ainda não teria que estar a falar isto, em que o canal 1 começava ao meio-dia e RTP2 começava às 4 ou às 6 da tarde ou o que é que era e que ele tinha para aí 4 horas de emissão e nós desesperados à frente da televisão nós consumíamos tudo o que a televisão nos dava. Aquilo que a televisão nos dava para nós era tudo. Se eles diziam comprar isto, nós íamos comprar isto porque eles eram a referência, eles eram a autoridade. Hoje em dia não se passa nisto. Hoje em dia os miúdos não querem saber. A geração milénio não quer saber, eles não estão para aí virados. Eu vou dar um exemplo que realmente eu fiquei a pensar nisto. Eu na... Peço desculpa para quem não é do Benfica, mas eu na semana passada fui ao Benfica com o meu filho. Eu, portanto, chatei a cabeça a dizer queres ir à bola, vamos ver um jogo porque eu gostava de ir ver um jogo com ele, apesar de eu não ser do Benfica, mas foi o que eu gostava de ir ver um jogo e ele lá acedeu, tem seis anos, lá acedeu e foi comigo ver um jogo. No estádio ele deve ter prestado para aí dez minutos de atenção ao jogo. Dez minutos se tanto olhar para o campo. O resto ele só estava a pensar em brincar, em brincar, em brincar, andava lá em polirado lá nas barras de ferro e não sei o quê e eu nem quase conseguia ver o jogo porque estava-lhe a chamar a atenção para ele não cair, etc. Isto é o nível de atenção que eles têm para aquilo que não lhes interessa. Mas em casa, se estiver pegado no telemóvel a ver Minecraft que agora é a tendência, ele está há três horas, cinco horas, seis horas agarrado àquilo. Portanto, ou seja, aquilo que nós tínhamos antigamente, que era aos fins de semana nós passávamos o dia inteiro agarrados à televisão e a nossa mãe ameaçávamos-nos ou saís daí ou vou-te mandar para a rua e nós ficávamos todos frustrados porque íamos a ver a televisão consumir. Hoje em dia passa-se a mesma coisa com os telemóveis e a televisão não está a acompanhar esta tendência. Mais grave é que a televisão, não a pública, mas todos os outros, estão dependentes de empresas que nos obrigam, nos impingem que nós estejamos a comprar um produto com o qual nós não estamos a consumir. Eu odeio de morte isso. Detesto estar a pagar uma mensalidade para ter 100 canais, 200 canais, quando eu, se calhar, hoje em dia eu vejo 6 ou 7 canais. É os canais que eu quero ver. O que é que eu vejo? Porque eu não tenho tempo. Manhã quando acordo gosto de ver as notícias, gosto de ver o futebol, porque ainda sou da old school, gosto de ver o futebol e fico super irritado que não bem fica perto. E vejo uma outra série, antigamente via mais séries, hoje em dia com filhos torna-se ainda muito mais difícil, vejo algumas coisas. O que é que eu observo? Observo que o meu filho de 6 anos não vê nada disso, não liga minimamente para a televisão, nem para cá turnos de network, nem nada que se pareça. A minha filha de 2 anos já quer o telemóvel e nós limitamos ao máximo tipo 20 minutos de telefone e ela anda no YouTube e ela já sabe mexer no YouTube, já sabe clicar para ignorar anúncios, ignorar anúncios no YouTube, já sabe fazer uma série de coisas. Porquê? Porquê que eu estou a dizer isto? Só focando. Porque as marcas continuam a não perceber que é extremamente irritante e por isso a causa é de blocas cada vez mais que nós estamos a ver um vídeo e de repente somos interrompidos pela vida para ter publicidade. Que nós não pedimos. e pronto. E então por isso é que existe o zero de blocas e infelizmente eu falo contra mim porque eu sou o marketeiro e eu quero vender mas se nós não entendemos o nosso consumidor nós estamos tramados. Enfim. Então a televisão tem um problema muito sério para resolver. Dois. Um é como é que se vai transformar porque no fundo a rádio já o fez e eles olharem para a rádio vão perceber isto. Como é que a televisão se vai transformar para conseguir chegar esta geração e não é com aqueles programas que agora andavam aí na berra que era o coisa do agricultor quem quer namorar com o agricultor e o não sei quanto não é esses programas que vão agarrar agarram uma franja como é óbvio porque a cidade é diferente do campo no campo se calhar ainda no interior ainda há muito mais a tendência da televisão do que propriamente já na cidade mas não quer dizer que as pessoas sejam mais ignorantes mas provavelmente o acesso à tecnologia no interior ainda se percebe muito mais a cultura da terra do que aqui na cidade agora a televisão não chega a estas pessoas e não estando a chegar a estas pessoas nunca lá vão chegar porque os miúdos não querem saber os mais velhos vão falecer e a televisão vai morrer com eles se não sabem ser de decor isto é uma rádios é fantástico porque eles conseguiram fazer duas coisas não só conseguiram transformar a voz em vídeo porque eles têm live streamings como não só transformam as manhãs e manhãs divertidas em vez de ser o que era antigamente que era conteúdo noticioso música hoje em dia eles têm espaço para criar envolvência com as pessoas a rádio comercial a rádio a RFM a rádio cidade a mega hit seja lá o que for todos eles entenderam quais eram os seus públicos entenderam muito bem os seus públicos e educam todo o tipo de conteúdo para eles e fazem não só pela voz é óbvio que têm pessoas conhecidas têm comediantes contratam pessoas pagam bem as pessoas mas eles têm milhares de pessoas a assistir diariamente porquê? porque nós passamos muito tempo nos transportes é claro que eles têm que terem atenção que já começa a haver uma coisa chamada podcast e muita gente ao invés de estar a ouvir rádio está a ouvir podcast portanto aí terão que ver mas seja como for a rádio conseguiu-se reinventar e como tu dizes apesar da morte anunciada eles estão lá e como a voz é tão importante e nós temos a necessidade de ouvir voz mais do que a visão nós temos necessidade de ouvir faz com que eles realmente estejam a desenvolver e canalizar os livros os livros ou os jornais têm um problema grave provavelmente até vão ser os primeiros a sofrer mais com isto porque eu acho que foi já não sei quem é que foi eu porque eu vou vendo com alguma regularidade as entrevistas das pessoas que vêm cá mas houve alguém que disse que realmente a revista já começa a ser um conteúdo premium e é por isso que eu acho que eles têm que se salvaguardar é ter um conteúdo premium é perceber que o valor que pedem de publicidade hoje em dia já não é já não está adequado àquilo que são as necessidades porque eles pedem 500 euros por uma capa de revista e eu naqueles 500 euros eu faço Google AdWords e tenho o triplo do resultado ou o quadruplo a dispara e eles não têm formas de medir essas métricas portanto é mais brand awareness eu olho mais para estes conteúdos com brand awareness do que propriamente para conversão mas eles têm um problema porque é assim eu também não leio jornais eu quando vou primeiro porque o meu conteúdo de informação está no telemóvel segundo não consigo compreender e o sapo está a fazer isto há pouco tempo pode ter algum resultado ou não eu acho que o recorde também faz que é cobrar por notícia cobrar um determinado valor por notícia eu não vou pagar se for a ler um artigo por mais interessante que eles estejam e só está a pedir para pagar 80 cêntimos ou seja o que for eu não pago e se eu tiver muito interesse naquele assunto eu vou ao Google e vou encontrar a informação de outra forma e eles não entendem isto cobrar não é a melhor estratégia eu por exemplo eu vejo uma solução num observador ou num dinheiro vivo que apostaram claramente numa estratégia do digital todos os seus jornalistas estão apostados numa estratégia do digital eles ganham pela audiência que têm e têm tem negócio e as pessoas vão consumir esses conteúdos porque são conteúdos rápidos são conteúdos que se eu te vou clicar é porque eu tenho interesse em lê-los e são coisas rápidas portanto a estratégia que eles têm de jornalismo que já não têm inversão impressa quer dizer acho que não têm inversão impressa se tem eu também eu não leio portanto eu antigamente ainda parava quando ia à estação de serviço a abastecer o carro antes de ir à caixa a pagar eu percorria ali a zona das revistas e dos jornais para ver as capas e os temas para ver o que é que estava on trend e o que é que estava a passar hoje em dia não vejo nós temos tudo ali o poder está nos smartphones um dia mais tarde há de ser outra coisa qualquer mas está nos smartphones nós temos tudo ali eu não sou millennial mas eu que entendo esta necessidade nós hoje em dia vivemos numa sociedade tão exigente e tudo tão a correr que nós não temos tempo para nada se não nos entregam as coisas no momento em que nós estamos disponíveis para as ter passaram à história e as marcas têm que entender isto e as empresas têm que entender isto e estas três áreas televisão, rádio rádio não tanto porque a rádio sobrevive mas a televisão e o conteúdo escrito jornais não livros mas jornais têm que entender que as coisas estão a mudar ou eles fazem jornais com menos folhas ou criam já andava aí uma tecnologia de transistores em papel para dar notícias interativas que é uma nova forma qualquer de poder-se fazer conteúdo não sei se isso vai acontecer ou não mas eles têm que fazer alguma coisa realmente para mudar este paradigma porque senão esta mídia toda tradicional vai morrer é a evolução dos tempos e se nós olharmos para a nossa escala de evolução nós vemos grandes companhias grandes grupos que estão a morrer se nós olharmos para a bolsa de valores nós vamos reparar que cada vez mais são as empresas tecnológicas que estão lá dentro pegando aí na tua primeira parte eu acho que sim tens razão acho que as notícias fazem-me lembrar muito a rádio ainda apesar do programa da manhã e do programa do final do dia ter lá pessoas a trabalhar que nos prendem mas é pelo conteúdo que eles desenvolvem no que diz respeito às músicas aquilo é mais o mesmo porque tu começas a ouvir a rádio de manhã entre casos e o trabalho se calhar ouves a mesma música duas vezes porque aquilo está num ciclo vicioso de repetição e durante o dia eles repetem para aí mais umas dez vezes a mesma coisa se passa com as notícias as notícias que eu ouço à noite muitas vezes estão-se a repetir de manhã isso é um problema porque depois já ouvi isto vou mudar de canal então eles estão para deixar de audiência porque vou tentar ouvir outra coisa qualquer que ainda não ouvi eu já ouvi dois ou três jornalistas aqui pessoas na área de jornalismo a falar sobre isso e tem a ver muito com esta quase luta desmedida e não querer saber para os resultados se estão a atropelar ou matar alguém eles querem o sensacionalismo querem provocar o sensacionalismo coisas chocantes para agarrar as pessoas àquele conteúdo e eu hoje em dia não é isso que eu procuro pá custa-me horrores quando aquela criancinha morreu que deu à costa na Grécia com os canais todos lá a filmar a questão da Amazónica quando houve aqueles incêndios terríveis em Portugal isso custa-horrores são notícias do momento que realmente nós ficamos agarradas e elas ficam gravadas na nossa memória tudo o resto é bullshit e as quando houve uma apresentação do 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 livro dele no no novo hotel em que estava lá aquela jornalista da TV que eu não me lembro do nome dela mas uma senhora muito muito simpática e eu na altura disse-lhe que realmente pronto quando foi a parte da intervenção eu pedi para falar e estava a falar da questão do livro e a questão do marketing e disse que realmente uma das coisas que eu sentia da parte dos mídias tradicionais porque ela estava a falar a conjugação entre os mídias o marketing e etc mas as coisas que eu estava a dizer da parte dos mídias tradicionais é que eles não estão a perceber que eles têm que fornecer mais conteúdo mais educação tem que ser um motor que alavanca as pessoas que prende as pessoas a coisas que lhes interessam a elas e ela depois disse que tudo bem eu percebo mas as empresas os canais de televisão são empresas e as empresas vivem das receitas e as receitas são aquilo que chamam pessoas e o que é que chamam as pessoas? Sensacionalismo aquilo que choca aquilo que provoca a ira que provoca a raiva porque nós estamos numa fase em que nós temos uma necessidade tão grande as pessoas muita gente vive numa frustração tão grande que querem descarregar em alguma coisa então vão olhar para a televisão coisas que as provoquem esta ira para descarregar e depois tu começas a ver coisas de as taxas de mortalidade por assassino começam a crescer porque as pessoas já vivem numa pressão da sociedade em si que lhes incute tens que acordar às 7 da manhã às 9 da manhã tens que estar no trabalho tens que levar com o teu chefe que não gostas nada tens que levar com os teus colegas que gostam contigo vais comer comida que não é nada saudável às 6 da tarde voltas para casa tens os putos a gritar que querem a tua atenção e tu não tens paciência para os ouvir entre aspas isto é eu estou a falar do que é a generalidade de mercado chega às 10 ou 11 queres ver qualquer coisa mas estás tão cansado vais dormir e é um ciclo diário e tu vives num ramo-ramo e as pessoas revoltam-se com isso por isso é que se agarram as escapatórias por isso é que vão para o Instagram vão para os TikToks da vida vão para os Facebooks ver histórias de outros para descarregar as suas frustrações e por aquilo que a televisão também nos dá se esse é o caminho eu acho que é um caminho muito complicado porque é assim hoje em dia nós trabalhando em marketing e entendendo a filosofia e o comportamento do consumidor porque os marketers hoje em dia não são só pessoas que olham para o produto e como é que eu vou trabalhar os 4Ps do mercado eu tenho que entender a psicologia do consumidor e hoje em dia existem ferramentas que nos ajudam a dar esses dados esses inputs para perceber qual é que vão ser qual é que é previsibilidade de compra de um consumidor e isto é muito grave muito bom para mim porque eu trabalho produtos que vão satisfazer uma necessidade mas também é mau porque depois pode haver os mídia pode haver outras empresas que aproveitem-se disto para provocar determinadas situações porque eles precisam do sensacionalismo os meus filhos não consomem televisão eles consomem a internet quando estão em casa porque estão a ver nós temos lá móveis velhos estão ligados ao wi-fi e a única coisa que eles vão vão ver o youtube uma filha joga fortnite joga minecraft e pouco mais e isto vai ser a geração tal como por exemplo a televisão também o próprio desporto em si e eu por acaso só fazendo esta analogia entre o jogo do Benfica os miúdos vão mas os miúdos mais rapidamente vão consumir produtos e conteúdos na zona de gaming do que propriamente um jogo ao vivo se as marcas não percebem isto estão tramadas eu vou dar o teu exemplo eu estive a trabalhar houve uma empresa que eu estive a trabalhar onde era o Digital Marketing Manager e apareceu lá uma pessoa que nos fez uma proposta para nós fazermos o patrocínio de uma equipa de gaming porque ela estava a criar uma equipa de gaming se que ia fazer uma coisa qualquer sobre a parte de gaming e que isto tinha um potencial tremendo e não sei o que e eu fico aí tossismado com o projeto isto é brutal porque eu já jogava online antes de me casar depois pronto acabei por deixar de jogar online mas jogava muitas horas online se os gajos estão a profissionalizar esta coisa isto daqui a uns anos vai dar muito dinheiro e falei isso que na altura que o CEO não quis achou que não não faria sentir naquela altura e o que é certo é que hoje em dia olhas para o panorama nacional já tens o meu arena esgotado para as pessoas assistirem a 10 gajos a jogar ponto estão lá 15 mil pessoas a ver 10 gajos a jogar e a vibrarem com aquilo tens já vários patrocinadores a porem do belo lá para investir e o retorno é tremendo porque é um canal virgem é um espaço virgem é tremendo eu vou sair aqui da agência e vou trabalhar agora para uma empresa nova vou assumir toda a função de marketing não digo este ano porque nós estamos a arrancar mas quando a empresa já estiver num nível destestável que é aquilo que eu pretendo até ao final de 2020 o produto não tem nada quer dizer tem a ver porque são bebidas tem a ver com bebidas etc não alcoólicas mas bebidas saudáveis ai eu vou querer lá estar porque é ali que vai estar o meu próprio próximo público porque os filhos arrastam os pais para lá e é isso que nós temos que entender quais é que são os canais o que é que está a acontecer e nós temos que estar mente aberta eu só vou fazer aqui um pequenino resumo da minha vida só do meu percurso de estudante e profissional para tu entender muito rápido eu deixei de estudar eu terminei quando eu fiz o sétimo ano achei que não tinha que estudar achava que era muito bom e que não precisava daquilo para nada e porque achava que a escola era uma seca e continuo a achar que infelizmente hoje em dia a escola mantém-se como em 1990 não dei qualquer alteração o meu filho está há seis horas sentado numa cadeira a fazer o BAB e não é isso que ele vai aprender e eu estou-me a lembrar do Fedeir Cântica acho que ele falou disso e falou muito bem e vejo a entrevista dele de que realmente as pessoas os políticos a política o Ministério de Educação não está a entender as necessidades como é que vai tratar estes jovens para que olhem para a Dinamarca eu estive ali um estudo sobre a Dinamarca que olhem para a Dinamarca e que vejam o que é que eles estão a fazer e as crianças vão ser muito mais felizes e vão ser muito mais produtivas no futuro adotando outras pequenas mudanças de hábitos de rotina mas pronto isto é só aqui um bocadinho à parte mas decidi deixar de estudar e depois juntei-me uma força política uma juventude política estive lá muitos anos depois entretanto uns sete ou oito anos depois saí de lá e achei que tinha sido uma estupidez de ter deixado de estudar e voltei a estudar para completar pelo menos na altura ou no ano e depois em 2004 2005 fiz o 12º ano e por obrigação porque sou de família de pais divorciados a minha mãe era que era o sustento da casa tive também que começar a trabalhar para ter o meu próprio sustento e comecei pela área comercial e na altura já achava que o marketing era interessante e em 2003 já tinha tirado até um curso de marketing mas desde 2013 até 2014 mais ou menos basicamente estudava muito pouco ou lia muito pouco a leitura nunca tinha sido um hábito para mim mas isto só para dizer que as pessoas podem mudar porque depois a partir de 2014 em 2007 quando assumia o direcção de marketing lá daquela empresa fazia por criatividade as coisas correram bem tive sorte as coisas foram correndo bem nós fomos faturando lá nessa ONG mas em 2014 entendi quando saí da ONG comecei a trabalhar numa empresa que tinha que começar a evoluir um pouco mais porque o marketing cada vez puxava mais para mim era algo que puxava eu como não tenho licenciatura o que é que eu tinha que fazer eu para provar o meu valor de mercado para provar para poder-me candidatar a qualquer coisa da área do marketing e continuar a evoluir tinha que fazer mais e então comecei a estudar e estudei e estudei e estudei e estudei às vezes ouço as pessoas a dizer que não eu já não vou estudar mais já estudei muitos anos já estou cansado e estudei se não estudas não estás lá e eu todos os dias estou a ler todos os dias estou à procura de coisas novas todos os dias estou a tirar formações estou a tirar agora uma formação do Paulo Faustino decidi enfiar-me pela maluquice de aprender programação estou a aprender JavaScript que é muita difícil eu não quero ser programador mas eu entendo que o marketing e a tecnologia cada vez estão mais próximas e se nós não entendemos a tecnologia nós não conseguimos adaptar o produto ao cliente e portanto se eu não falar a língua dos programadores ou não entender o que eles estão a fazer eu estou botramado porque não consigo ter a conversa com eles não consigo transmitir a ideia de marketing para tecnologia não consigo ter esta conversa e eles não vão entender a minha ideia e vão fazer uma coisa completamente errada e portanto eu hoje chego posso dizer que estou a chegar ao topo de carreira porque vou assumir uma função de grande responsabilidade de uma empresa mas porque reconheceram em mim todo este meu esforço que eu vi ao longo da vida a praticar a Suzana agora não me lembro do nome dela que é aquela coach de alta performance foi a coach do Eder ela há uns dias atrás me pôs um artigo no LinkedIn que dizia que falava sobre a neuroplasticidade ok nós não temos que estar na universidade nós não temos que seguir o padrão tradicional da universidade até porque eu não sendo licenciado já dei aulas em universidades em duas universidades dou formação em institutos privados sobre marketing digital e inbound marketing porque eles reconhecem-me o valor que eu aprendi ao longo da vida portanto e nas universidades onde eu dei eu dei pós-graduações a licenciados e mestrados em várias áreas e outras pessoas que estão na área de marketing e quando começas a falar de marketing digital começas a falar em todas aquelas terminologias complicadíssimas e eles não o entendem porquê? porque as universidades estão fechadas num espaço cíclico de comportamentos que vêm desde a primária até à data 2 que é a matéria é esta pum, pum, pum não se valoriza mais nada mais uma vez o Federico falou muito bem não se valoriza os soft skills e mais do que tudo o agora está estamos a falhar a palavra o mindset se nós não temos um mindset se nós não somos focados se nós não criamos objetivos para nós e nós não vamos à procura eu não sou pessoa de estar sentada num escritório e aparece-me uma dificuldade pá, e agora o que é que eu vou fazer que eu não sei ai, ou as outras que resolvam que eu não sei fazer porquê? pá, eu vou lá e vou mexer e vou trabalhar eu estou na área de marketing se eu tiver que servir cafés vou servir cafés se eu tiver que fazer isto eu vou fazer aquilo não é por eu estar a fazer mais ou menos coisas que eu vou deixar de ser mais ou menos profissional eu estou a melhorar as minhas soft skills eu fui para o Brasil três semanas sozinho eu fui melhorar as minhas soft skills e fui posicionar e fui fazer tive a orientar a minha bússola relativamente ao meu mindset hoje em dia eu presto a nova empresa onde vou como CMO eu virei-me para o CEO e disse-lhe assim olha quanto é que tu faturaste este ano? apá, este ano estamos a faturar x três dígitos desculpa cinco dígitos e eu ok cinco dígitos mas para baixo e eu ok mas eu entendi o produto fiz um estudo de mercado fiz uma análise de mercado fiz o vi como é que era o comportamento do consumidor neste tipo de área e disse-lhe está bem bem então eu vou-te fazer uma proposta para seis dígitos não é? três não para sete dígitos para 2020 vamos atingir sete dígitos ele fica a olhar para mim e diz não, tu estás doido eu não estou doido eu estou focado e uma pessoa focada é mais motivada as falhas eu entendo como processos de educação entendo que a empresa já cometeu muitas falhas e eu vou aprender com elas para não cometer essas falhas eu vou eu confio nas minhas skills nas minhas soft skills que eu adquiri ao longo destes anos todos com inúmeras formações com estudos constantes pá, eu vou no autocarro eu vou ler o LinkedIn eu vou ler os artigos que as pessoas estão a publicar eu estou a ler português eu estou a ler inglês estou a escrever em inglês estou a desenvolver cada vez mais o meu inglês para as pessoas terem ideia eu em 2018 quando entrei para a RD eles disseram assim olha Nuno tens de ter noção de uma coisa a função que tu vais desempenhar em Portugal obriga que tu tenhas uma exposição pública muito grande falas em palestras que dês workshops que escrevas estás à vontade com isso? perfeito, estou eu tinha feito zero eu nunca tinha escrito nada para um blog até 2018 eu nunca escrevi um blog eu não tinha ideia da sequência de como é que escrevi um blog nunca falei em público nunca enfrentei uma câmera de telemóvel nunca tive a olhar para uma câmera de telemóvel e falar para ela que é muito complicado é uma relação terrível falar em público e ser convidado para uma palestra nunca o fiz e em 2018 fiz isso tudo dar aulas pá um tipo que não fez a universidade foi convidado para dar aulas porque reconhecem ali o valor pá e de repente tu vês que aquilo que tu achas que é certo hoje amanhã se tu te esforçares e se tu fizeres tu trabalhares e se tu fores convicto que tives as tuas convicções bem realizadas pá e não te deixares levar pelo ramo-ramo que muitas vezes as pessoas acabam por ter pela inveja pela incerteza pelo risco pá tu tens que ir eu estou a fazer um risco eu quando saí da outra empresa onde estava estava eu fui para a RD foi um risco eu fui fazer um contrato para o Brasil eu estava a receber do Brasil quando acabou eles depois acabaram com o budget em Portugal porque tinham que analisar para a América Latina para se tornarem um unicórnio e pronto e acabámos por cancelar o meu vínculo com a empresa eu estava sem subsídio e desemprego porque eu não tinha que receber cá em Portugal mas foi um risco que eu assumi pá e achas que eu fui chorado aos cantinhos e a dizer e agora a minha vida não eu fui a batalhar eu fui à procura eu fui ter com a agência e disse a eles epá vamos trabalhar e falei na altura com o CEO da empresa e arranjámos uma maneira e eu estive lá a trabalhar quando nós íamos a televisão passávamos muitas horas a ver televisão tínhamos a nossa mãe a dizer sai da frente da televisão que isso faz-te mal à vista e não vais ficar a cego e não vais comparar óculos há muita gente com óculos eu nunca precisei de óculos felizmente e passava muitas horas em frente à televisão quando surgiu o computador e quando eu comecei a jogar e a internet se desenvolveu passava muitas horas em frente ao computador a jogar e nunca feriu a minha vista e nunca tive problemas e eu fui-me desenvolvendo o problema está é que nós mantemos os mesmos padrões de há 20 ou 30 anos atrás que é muitos pais não entendem que a criança tem que ser livre a escola não entende que a criança tem que ser livre nós criamos a obrigação nós estamos a criar já uma pressão que foi aquilo que fizeram a nós e sabes que pegando aqui um pouco fazendo aqui um termo comparativo quando foi a época da revolução industrial em que de repente começaram a surgir as grandes mecanarias em que os donos das empresas começaram a contratar pessoas a tirar as pessoas da rua para metê-las a processar máquinas e queriam que aquilo fossem robôs que é pega, faz pega, faz ciclos reviciosos ciclos repetitivos não havia educação não havia nada mas era uma obrigação a pessoa chegava às nove tinha que fazer mil peças fazia as mil peças chegava às seis da tarde levantava-se e ia-se embora era um mecanismo se nós pegarmos nisto e entendemos a história neste sentido nós continuamos a fazer exatamente a mesma coisa nós estamos a criar formatações no cérebro dos nossos filhos e dos nossos jovens para obrigá-los a tomar uma decisão de futuro sobre uma determinada coisa a brincadeira é o ponto mais alto das coisas se nós e eu peço desculpa eu vou focar ele novamente porque ele revime muitas coisas no que ele diz e ele na altura falou um pouco dos jovens do Federico falou-me nos jovens se nós deixarmos os miúdos serem livres e incutir-lhes memórias que fiquem que fiquem cravadas no seu interior no seu subconsciente eles vão se desenvolver muito mais facilmente no futuro o meu filho tem seis anos está no telemóvel eu não quero que ele esteja no telemóvel o dia todo porque ele por ele estava no telemóvel o dia todo eu tenho o incentivo vamos para a rua vamos jogar à bola já não vamos para a floresta mas quer dizer ele também tem seis anos mas quer-lhe dar a opção dele conhecer o mundo mas acima de tudo ele tem que seguir o seu caminho eu tenho que o orientar para que ele não tome mais decisões eu espero que não tome mais decisões que essa é a preocupação principal dos pais mas que ele vai errar que ele vai bater com a cabeça que eu vou ser um pai chato tradicional mais chato que a minha mulher porque estou sempre em cima dele mas também eu quero que ele seja mais livre que tenha os seus momentos os seus momentos porque se nós estivermos a maçacar porque repara uma coisa o que é que os pais hoje em dia fazem porque não é só as escolas os pais também os miúdos já iam da escola eles vão metê-los na piscina à segunda à terça vai para o futebol à quarta vai para a ginástica à quinta vai para o judo à sexta vai para não sei o quê ao sábado os pais estão caçados do trabalho os miúdos querem outras coisas e não me chateies vai para o futebol vai para não sei ano e não há tempo nós estamos a a encher cada vez mais a memória das nossas crianças com obrigações nós ainda no nosso tempo ainda tínhamos a facilidade se íamos da escola íamos para a rua brincar íamos a amadar pedras íamos fazer fisgas íamos jogar a batote íamos jogar a fazíamos tudo isto e éramos crianças felizes alegres e trepávamos às aves caíamos partíamos-nos todos pá fazia parte da nossa vida e nós éramos extremamente felizes e fomos nos desenvolvendo há muitos marginais mas há muita gente de valor por aí o que nós estamos a fazer é porque eu por exemplo eu lembro-me quando tinha quando era novo eu dizia ah eu nunca vou eu quando for pai eu vou dar tudo ao meu filho aquilo que eu não tenho porque eu lembro-me que eu nos natais quando era mais novo e havia mais dificuldade eu no natal tinha uma prenda mas aquela prenda que eu tinha e eu lembro-me uma vez que recebi um robô não fazia nada que ele só andava e tinha umas luzes pá foi a melhor prenda da minha vida e eu brinquei meses com aquilo até que eu completamente se estragar e não tem mais arranjo hoje em dia as crianças não prestam atenção a nada porque nós estamos a lhe massacrar tanto que eles não têm tempo para brincar o meu filho chega à casa eu compro legos ele adora legos adora construir brinca dois dias três dias depois está em arruma no canto já não quer saber quer outro e depois quer outro e depois quer outro e depois quer outro e nós estamos a viver nesta sociedade com o semismo e de obrigação porque nós não devemos estar a espaço para eles se divertirem e eles como não se divertem eles não se focam e depois vêm dizer que a sua criança é hiperactiva ela não é focada está a ser uma burra não vai ter futuro nenhum porque somos nós estamos a fazer isto a eles é um problema e eu falo contra mim porque eu também tenho a noção que por vezes não tenho as melhores atitudes mas é um pouco também se calhar fruto de estereótipo e daquilo que foi-me gravado na memória ao longo da vida e que de alguma forma e tem a minha meia a gente olhar para mim e dizer mas porquê que estás a ralhar então é mais calma e acho que no fundo é isto é a escola em si que continua a ser demasiado instrumentalizada e pegando um pouco do que era o salazarismo muita gente fala de salazarismo mas o salazarismo queria era pessoas analfabetas porque assim conseguia controlar melhor a sociedade e conseguia controlar melhor a informação hoje em dia não se passa aí se existe informação mas continua a haver regras e não há espaço para a liberdade eu quando falei da Dinamarca que eu acho que é a Dinamarca as crianças em 6 horas por dia de escola têm 2 horas de matéria as outras 4 horas é para diversão e dentro da diversão elas aprendem porque em vez de estarem a contar num caderno estão a contar os carros estão a fazer outras coisas que lhes estão a ensinar o que é que é fazer contas e eles são mais burros? não eles ainda são mais inteligentes eles têm melhores condições do que nós temos cá isto é tudo uma questão de mindset existe aí um movimento que agora não me lembro do nome Emílio qualquer coisa peço desculpa que não me lembro do nome em que existe lá na zona onde eu moro uma escola em que a escola ou seja que ele é um infantário e depois tem os ATLs não há livros a casa é toda porca cheia de pó eles têm a casa e depois tem um campo enorme as crianças andam no campo para não brincar com tachos eu quando o meu filho esteve lá no ATL no verão cada vez que ele vinha nós tínhamos que pôr um saco de plástico na cadeira para ele se sentar chegava à casa eu agarrava nele direto para a banheira e punho na banheira mas ele é feliz e ela dizia a senhora lá dessa Emílio Regia dizia lá dessa instituição que não eles aqui aprendem só que em vez de estarem com um caderno eles à medida que vão pôr de areia dentro do tacho nós vamos dizer olha o tacho está por metade meia metade dois quartos três quartos o que é que tu achas e eles vão pela observação ela mostra explica e eles vão pela observação e estão a brincar e estão a aprender e é fantástico nós somos uma geração que aprendeu a viver com pouco haviam uns que tinham muitos mas haviam muitos muitos que tinham pouco aprendemos a viver com pouco e a sobrevivermos neste mundo e começámos a crescer e depois fomos chamadas geração rasca geração nem nem e por aí adiante a nossa geração era a pior de todas agora é os milénios são os piores mas antigamente a nossa geração era a pior de todas nós fomos sobrevivendo e escalando e escalando e escalando e hoje em dia eu olho pá bem ou mal e hoje só voltar a uma coisa na bocadinha que tu disseste relativamente à questão dos mestrados e pós-graduações bem ou mal fui aprendendo com a vida a vida foi me ensinando muita coisa fui me desenvolvendo fui crescendo pá conheci uma mulher incrível que estou com ela há 18, 19 anos e aprendi muito com ela e nós fomos desenvolvendo a nossa vida juntos pá mal ou bem fomos nos desenvolvendo fomos nos modificando fomos melhorando as nossas coisas e a verdade é que apesar de eu sentir que existe uma geração hoje em dia a nossa e a mais nova que quer começa a estar incentivada para fazer mudanças para sermos diferentes besbarramos-nos com os lordes que estão ali em São Bento em que passam o dia todo a criticarem-se uns aos outros que ditam umas leis que eles acham que aquilo é que é o bom que é o povo porque o povo é que me elegeu para lá fazer e esquecem-se que o povo que os elegeu para lá estarem já não é a representação da maioria de que cá estão porque depois os outros não vão votar e existe um movimento que estes lordes que lá estão um dia vão sentir que ou mudam-se ou vai haver um Donald Trump ou vai haver alguém que vai chegar a estes que já não acreditam na política e que vão mudar isso pronto e isto vai fazer mudança na sociedade que no fundo é o que está acontecendo no Brasil de maneira diferente vamos criticar ou não criticar a verdade é que no Brasil as pessoas chegaram a uma altura fartaram-se acabou vamos para o extremo pode ser que o extremo já que existem corruptos no meio pode ser que o extremo funcione não funciona mas pronto pode ser que funcione mal ou bem eles estão a sofrer com as consequências agora isto só para reverter a questão do ensino e da forma como nós estamos os políticos que criam as leis da escola criam as leis as regras para nós nos orientarmos é claro que eles são necessários porque se eles não houvessem vivíamos numa anarquia ponto final toda a gente andava-se a matar uns aos outros portanto tem que haver um controle mas não é um controle apertado que não vamos sair desta forca ou deste laço aqui estamos aqui todos esmagados a querer respirar e não conseguimos nós somos um povo de brantos costumes mas já não somos assim tão brantos já se começa a ver aí alguns movimentos anárquicos porque são revoltados porque ninguém os compreende e eles revoltam-se com isso seja lá por qual for o motivo mas já se começa a ver alguma coisa pegando nisto transportando outra vez para a educação da política para a educação a educação não está preparada nem nos primórdios a partir do momento em que a criança entra no primeiro ciclo nem nas universidades por mais que digam que as universidades são boas porque são acredito que são acho que as pessoas pagam demasiado para aprender pouco porque tu vais para uma pós-graduação e em vez de especializar-se a pessoa e tu já estás a falar num nível num discurso mais centrado na formação em si ou seja o que eu vejo nas pós-graduações é ensinar o que é o SEO o que é que é uma landing page como se construir landing pages como fazer campanhas de email marketing a pós-graduação já não devia ser isto isto devia ser na licenciatura eles vão dar para entender o princípio básico do marketing digital na licenciatura a pós-graduação vem para reforçar os seus conhecimentos e dar estes soft skills que eles precisam não é na pós-graduação que vão começar a dar estes soft skills porque depois eles vão para as empresas e continuam a não perceber nada para as empresas se calhar agradecem porque pagam baixo para os ter lá e têm lá para os graduados portanto eu por exemplo tenho muita necessidade por uma questão vamos lá por uma questão de imagem por uma questão de estatuto por uma questão também de conciliação comigo mesmo porque eu decidi não estudar e hoje em dia arrependo-me portanto estudem estudem na universidade terem o curso porque falo a pena porque aprendem as bases os alicerces para depois as suas funções futuras mas eu não tirando hoje em dia por exemplo sempre sinto que preciso mas já não é uma licenciatura ou é uma pós-graduação ou é um mestrado a questão é que eu olho para as pós-graduações em Portugal e para a minha necessidade para aquilo que eu quero não há porque é tudo muito superficial eu quero tirar digital management em que tu fala sobre em que tu vais ao profundo vais estudar big data vais estudar analytics vais estudar comportamento consumidor vais estudar métricas de conversão como é que toda esta informação tu consegues depois concretar pá porque são coisas que eu preciso para evoluir mais para estar na área tecnológica porque estamos a falar de CMTOs que hoje em dia já é uma antigamente era uma nomenclatura pouco conhecida que as pessoas olhavam de lado e hoje em dia já se calhar já faz sentido pá e não tens pouco e depois existem algumas coisas interessantes e pedem-te 7 e 10 mil euros para pagares por 6 meses de uma licenciatura pá não há em Portugal infelizmente há pessoas que conseguem pagar mas as empresas não te pagam a ti financeiramente para tu que já tens uma vida ativa e tens responsabilidades poderes depois ir tirar essa formação ou a empresa entende isso e é um ativo e vai-te ajudar a pagar porque tu és um ativo para ela e pronto e pelo menos tens de lá há 2 ou 3 anos para compensar o investimento e tens que fazer jus àquilo que tu aprendeste lá perfeito estamos em acordo de cavalheiros bom então é muito complicado as pessoas realmente chegarem a estes pontos quando pedem 6 e 7 mil euros para tirados este tipo de formação agora é assim felizmente existem outras entidades que entendem estas estes estes movimentos que começam a surgir não só dentro da área do marketing estamos a falar de recursos humanos que os recursos humanos continuam a ser completamente da idade da pedra peço-me essa desculpa acho que já existem alguns disruptivos hoje em dia já tens algumas pessoas disruptivas mas que não estão ligadas aos departamentos de recursos humanos já fazem edanting sozinhos já fazem a captação de talentos sozinhos e têm uma relação de afinidade com as empresas e eles têm uma forma de ir buscar estas pessoas o employer branding só se começou a falar agora quando tu vais uma e eu peço desculpa dizer aqui os nomes mas vais uma Michael Page vais uma Randstad vais uma Kelly vais ao mesmo uma entrevista de uma empresa que tem um recurso um departamento de recursos humanos é sempre mais do mesmo e as pessoas ou seja as pessoas o que é que se focam tens licenciatura não tens? aula eu vou te dar este exemplo que eu fico achocado pá mas é a realidade eu fui a uma entrevista na Michael Page há uns 4 anos atrás e o rapaz virou-se para mim e disse no final tivemos a conversar tivemos-me a entrevistar a fazer as perguntas normais ele virou-se para mim e disse assim olha Nuno eu vou ser sincero consigo você tem aqui um problema e o problema é que você não tem licenciatura eu aconselho vivamente você a pensar nisso porque pela sua experiência profissional se você tivesse licenciatura eu tenho aqui 6 projetos para si eu apresentava estes 6 projetos caro e eu garantidamente 2 pelo menos 2 ou 3 iam dizer que queriam trabalhar consigo pela experiência que você tem e eu fiquei derreado eu fiquei completamente opá tem o resto tem as soft skills que tanta gente fala eu o vejo na LinkedIn as pessoas a falar soft skills power employer branding employer empowerment e não sei o que e depois quando tu precisas e estás à procura é pá licenciatura não ah então pá eu olha por exemplo houve uma empresa que eu fiz uma entrevista melhor e eles mandaram-me uma vez uma mensagem pelo LinkedIn a perguntar se eu estava interessado numa determinada função e eu disse tudo bem manda lá nós nunca devemos dizer que não pelo menos para entender o que é que é o projeto mesmo que depois entendemos que não faz sentido mas tudo bem manda lá então olha eu vou-lhe mandar por e-mail para te explicar o meu projeto você está interessado eu como na altura queria sair da empresa não estava eu disse ah sim sim também estou interessado tudo bem então olha eu vou-lhe mandar por e-mail um questionário no formulário do Excel tem lá algumas algumas equações para você resolver responda em dois dias e depois envio-me está bem pronto ok eu já estava a estudar em demand marketing e já sabia o que é que era automação de marketing e o que é que era métricas e analítica e conseguia fazer isso tudo sem ter um fucheiro de Excel porque o Excel também não sou assumo que não sou um expert no Excel ah pá eu quando de repente abro o e-mail e abro o Excel eu tinha lá 20 ou 30 questões de uma complexidade que pá só mesmo um gajo muito expert em ciências em números e em matemática é que vai conseguir saber fazer aquilo eu mesmo procurando na internet procurando tentando encontrar algumas soluções porque eu não sabia mesmo olha para aquilo eu sentia-me um burro olhar para um palácio não conseguia encontrar eu mandei um e-mail ao senhor a dizer olha agradeço-lhe imenso não considero que as questões que estão a fazer no Excel sejam sejam válidas para o tipo de função a desempenhar se vocês requerem um conhecimento tão profundado em Excel para a função hoje em dia no digital já existem plataformas que fazem isto pelas pessoas nunca mais me contactaram pá onde é que nós estamos onde é que nós estamos não faz sentido eu posto isto na empresa onde eu estou nós necessitamos contratar uma brand manager e eu fiz uma entrevista à brand manager quer dizer o CEO fez e depois disse olha Nuno faz lá ela é muito interessante gostei muito dela fala com ela para ver e entretanto nós combinámos e fui falar com ela e uma coisa que eu lhe disse logo quando eu me senti ao pé dela foi a primeira vez que eu fiz uma entrevista portanto nós nunca podíamos dizer nunca nada foi a primeira vez que eu fiz uma entrevista mas eu disse a ela olha eu não estou a interessar no teu percurso profissional pá vamos conversar eu estou mais interessado em saber quem tu és fala-me de ti não me fales no teu percurso profissional porque o teu percurso profissional eu vejo num LinkedIn não te preocupes e melhor eu já vi num LinkedIn eu quero é saber e ela como nós estamos tão formatados a esta metodologia mecanizada dos recursos humanos começamos a falar através do percurso profissional dela eu pronto por educação deixei a falar mas depois também à altura fazendo perguntas para fugir à convenção normal do que é o recrutamento então mas que dificuldades é que tu encontraste nisto como é que tu resolveste isto como é que tu te sentiste como é que tu te sentiste quando conseguiste resolver ficaste satisfeita achaste que deste o teu melhor achaste que podias fazer mais é isto que eu preciso eu preciso de pessoas que não fiquem satisfeitas porque atingiram um resultado bom deixaste e deixaste de forma gratuita é que nem sequer cobraste por tê-lo feito tu as pessoas têm podor andam na rua vestidas porque têm podor de que vejam os corpos delas porque estão a salvaguardar os seus corpos e a sua integridade física pessoal e depois vão para a internet e expõem tudo da sua vida abrem-se completamente cortam a carne mostram os ossos mostram os órgãos mostram tudo esta é a realidade nós damos de grátis porque porquê porque como nós achamos que ninguém vai saber quem nós somos que a nossa informação está salvaguardada nós damos de tudo se tu fores ao Google e fores lá as tuas informações pessoais tu tens tudo tudo visto que permite dás a autorização que eu leio-se à tua voz dás a autorização que eu leio-se à tua câmera vais-te carregar uma app a app pede-te 500 informações 500 autorizações que tu não leis e te carregas ok porque nós o nosso cérebro está formatado para eliminar cut 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 nós queremos é o básico eu quero aquilo pá não quer saber quero aquilo vou lá chegar se eu tiver que dar a minha vida pessoal o meu cartão de crédito eu dou e depois nós falamos que as pessoas são desconfiadas as pessoas são informadas as pessoas quando vão comprar um produto vão a 5 pontos diferentes antes de comprar o produto bullshit então elas são tão desconfiadas para comprar um telemóvel mas depois vão para o Facebook vão para o Google e vão para todas as outras redes e vão expor a sua vida de uma forma inacreditável as pessoas não têm a noção a partir do momento em que nós pomos o nosso nome e o nosso e-mail na internet toda a gente consegue saber a vida de toda a gente basta teres as ferramentas que vão buscar essa informação as pessoas não têm noção o consumidor normal não tem noção que nós conseguimos saber tudo dele um desconhecido que entre num site desconhecido estejam na China estejam nos Estados Unidos eu consigo saber quem ele é o Paulo Faustino falou num evento que nós fizemos da RD e ele disse uma coisa que eu nunca mais vou esquecer pelo menos enquanto esta tecnologia ainda for chocante que é uma realidade nos Estados Unidos eu não sei se era o Walmart mas existe uma empresa de grande distribuição que está espalhada pelos Estados Unidos e que começou a agravar os hábitos de consumo dos seus clientes ou seja pois câmaras hoje em dia já é um ato normal em todos os IP mercados terem câmaras para detectar o movimento que nós fazemos quanto tempo olhamos para o produto etc etc isso tudo bem que é para prever quanto é que eles vão cobrar às empresas para tê-lo ao produto naquela linha mas esta empresa foi mais longe usou o Big Data e a inteligência artificial para prever comportamentos futuros uma das coisas uma das coisas que eles preveram durante um ano de estudos é que mulheres cada vez que faziam compras aqueles produtos cada vez que tinham o hábito de passar naqueles corredores e fazer aquelas mesmas compras indicavam que elas estavam grávidas sem elas saber que estavam porquê? porque eles fizeram um grupo também criaram um grupo de estudo e perceberam que as pessoas a fazer aquelas compras ou seja depois com toda a informação que foram recolher dos hospitais porque são tudo dados públicos atenção que foram recolher perceberam que as pessoas que estavam a ter aquele comportamento umas semanas depois estavam grávidas e estavam a ter filhos o que é que aconteceu? começaram com base na preditividade começaram a criar produtos porque depois eles usavam o Wi-Fi Smart para mandar mensagens às pessoas quando as pessoas estavam passando em terminais lineares dizendo olha este tens a promoção aproveitas a promoção a pessoa recebeu a MS fazia então o Paulo estava a contar uma história que houve um dia que um pai e uma filha entram nesse supermercado e estão a fazer as compras e o pai ou o filho já me lembro recebe um SMS a dizer parabéns parabéns mamã já que estás aqui aproveita os 50% de desconto passa no segmento das crianças e aproveita os 50% de desconto para comprar as roupas para a tua futura filha para o futuro bebê e a miúda ficou chocada e mostrou aquilo ao pai e o pai foi reclamar como é que é possível a minha filha não está grávida não sei o que resultado ela estava grávida uns tempos depois umas semanas depois ela estava grávida isto é assustador é assustador porque nós dizemos que nós somos individualidades eu sou diferente de ti eu sou diferente de toda a gente mas o que é certo é que nós temos hábitos e padrões que são iguais gostamos de beber a mesma cerveja ou gostamos de beber vinho ou gostamos de ir a um restaurante vamos em momentos diferentes estamos em momentos diferentes mas temos hábitos de consumo iguais se a partir do momento é que tu captas esta informação com big data inteligência artificial e consegues extrapolar esta informação toda do geral para o indivíduo significa que as marcas começam a trabalhar com base naquilo que vais fazer no futuro eu tenho um telemóvel eu não preciso comprar agora mas se eles sabem que eu tenho este telemóvel há dois anos e que daqui a um ano ele está desatualizado eu vou começar a irritar eu vou querer comprar um novo eles vão começar a trabalhar a marca para eu fazer isso é assustador por um lado na vertente do consumidor é fantástico pelo lado da vertente dos marketers porquê? porque nós damos tudo grátis continua a ser e eu continuo a achar estúpido porque é que aquilo tem aquelas tem que ter vais fazer uma assinatura numa coisa e tens uma página de contrato e tens cinco de termos e condições mas vale dizer assim aceito distribuir os meus dados para empresas terceiras para a empresa para trabalhar tudo e não sei o que vender e fazer e não sei o que vou vender a Google vou vender a todo o lado aceitas? posso tirar sangue já agora que é para saber não sei o que aceitas? então vá pronto e a pessoa pronto em vez de estar com cinco páginas ou ocupar espaço lá em casa que as pessoas já mal usam o papel pronto é uma folha e dão autorização para tudo a verdade é esta eles usam isso e as empresas estão a aproveitar eu já li e é uma realidade embora seja camuflada mas é acaba por ser uma realidade as seguradoras e os hospitais são das empresas mais interessadas que gastam rios de dinheiro para comprar estes dados porque com base nisso eles conseguem perceber se já tiveste acidentes vais ter acidentes porque mesmo que tu me entras à seguradora a dizer que nunca tiveste um acidente se apareces numa fotografia no YouTube com um corte eles sabem que tu tiveste aquele corte ou que tens uma ligadura eles sabem que tu te magoaste e com base nisso vão mandar fazer exames que tu achas que é ok é normal mas é mentira é porque eles já têm essa informação tua antes de tu lá ires portanto pá eu sei que eu tenho os meus dados lá eu dei de graça aos meus dados lá agora eu tenho é uma coisa eu privo ao máximo a minha intimidade que é o que as pessoas não fazem eu não ponho fotografias dos meus filhos eu não eu não falo sobre a minha família eu tomei uma atitude que era eu quando olhei para as redes sociais é o que é que eu quero fazer das redes sociais qual é o propósito e o objetivo o propósito e o objetivo é mostrar a minha veia profissional desde começar porque comecei a ganhar o gosto da comunicação do conteúdo de opá ok faz-me sentido eu eu para mim tenho um lema de vida que é eu quero ensinar eu aprendi tanto pá é injusto eu ter este conhecimento comigo eu quero ensinar eu quero ajudar as pessoas a evoluir eu não me importo fazer forma gratuita eu não me importo que a pessoa vá ao LinkedIn e diga Nuno pá olha e agora aconteceu eu fiquei estupido de facto e fiquei extremamente humilde e agradecido por isso alguém que eu não conheço de lado nenhum mandou-me um e-mail a dizer olha Nuno que eu não sabia Nuno olha eu tenho lido os teus conteúdos acho que eles são extremamente interessantes pá eu sou um consultor eu precisava ter aqui uma ideia tens algum tempo bora eu fiz uma reunião com ele fizemos uma reunião via Skype de meia hora tivemos a conversar a trocar umas coisas e disse ele olha então já tens uma ideia geral do que é que podes fazer pá começa a desenvolver assim que tiveres a desenvolvedismo eu estou-lhe a dar de graça eu não preciso de nada eu tenho é que me sentir realizado e o facto de eu começar a fazer este conteúdo de começar realmente a ter pessoas que me seguem e que leem aquilo que é uma responsabilidade porque no fundo se elas leem isso e interiorizam as mensagens que eu estou a passar a elas eu tenho uma responsabilidade acrescida porque se eu me engano estou a enganar outras pessoas pá mas estou a ser justo pegando aqui outra vez nas redes sociais e nestes grandes monstros ah continuem só atenção quando estão a tomar banho não tenho um telemóvel plantado para vocês